Passe, mande, junte tudo que você puder levar Mande, tudo que parece seu é bom que agarrejar Seu filho feio e louco, fico só Chorando feio, voando a luz do sol Os alfinistas já estão no corredor Não tem mais nada no amor A estrada é pra você e o jogo é a indecência Junte tudo que você conseguiu por coincidência Seu namorado já está dando fora E é quando os cobertores e agora Sobre seus pés o céu também rachou E não tem mais nada no amor E não tem mais nada no amor E não tem mais nada no amor Seus varieiros variados abandonaram o ar Seus guerreiros desarmados não vão mais juntar E não tem mais nada no amor E o pintor que voa anda só E não tem mais nada no amor 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 Vestindo a mesma roupa que foi sua Estou com as frutas, vidro, outra luz, outra cor E não tem mais nada negro, amor E não tem mais nada negro, amor E não tem mais nada negro, amor